No apogeu do legado universal, ergue-se a história de povos e lugares. A gestosa herança circular e ancestral, convergência existencial. Transpondo continentes e oceanos, emerge um cunho único e global. Entre culturas mais diversas, lusãofonia é o estandarte que nos une. Em África, na América, na Ásia ou na Europa, unidos pela CPLP. CPLP é nossa ensina, é o esplício da nossa afirmação. Com orgulho, com honra e dignidade, caminhando em direção ao mundo novo. Timor e Moçambique, Andorra e Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. São Tomé e Príncipe, Guiné-Quatorial, Brasil somos CPLP. CPLP é nossa ensina, nosso modo divino e identitário. CPLP é nossa ensina, é o esplício da nossa afirmação. Com orgulho, com honra e dignidade, caminhando em direção ao mundo novo. CPLP é nossa ensina, nosso modo divino e identitário.